O 30 minutos está de volta. Hoje nós estamos mostrando a história de um dos mais importantes polos de difusão cultural do estado do Rio, a Proarte de Teresópolis. Segundo a direção do Unifeso, a programação do Centro Cultural Feso Proarte é elaborada para promover a integração dos diversos segmentos do centro universitário com a sociedade. Entre as atividades estão a série Concertos de Gala, o coral que desenvolve atividades de voz e teatro trabalhando a cada ano um autor e os encontros da série Café Filosófico. Nós não queremos transformar a Proarte de Teresópolis em uma atividade elitizada. Nós queremos uma atividade que tenha um canal de comunicação direto com a população. Queremos trazer qualidade e mostrar para as pessoas o que é qualidade. Quer dizer, trazer esse alimento do espírito da melhor qualidade. Mas queremos também conviver permanentemente com a sociedade em Teresópolis. Dando oportunidade aos artistas aqui, a garotada na rede pública e privada do ensino em Teresópolis. Enfim, é essa interação que nós fazemos. Inaugurada em 2004 com a apresentação de desenhos de Cândido Portinari, a Galeria do Centro Cultural tem mostrado desde então uma produção diversificada da arte nacional. A galeria realiza ações conjuntas com instituições do município e também com instituições públicas e privadas do Estado. Entre elas, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Nós temos, em média, cinco, seis exposições por ano. Nós sempre buscamos, nessas exposições, um artista que tenha nome no mercado, como foi no caso do Nasser, como foi uma parceria que nós tivemos com as escolas de arte do Parque Lage. Então, nós trouxemos vários nomes importantes para a nossa exposição. E também nós temos duas exposições anuais que é o resultado dos trabalhos dos nossos ateliês. Então, nós temos uma exposição no meio do ano que são os trabalhos desenvolvidos pelo ateliê de tecelagem e temos uma exposição mais para o final do ano que são os trabalhos desenvolvidos pelo ateliê de estilo gravura. Outro evento realizado pelo Centro Cultural FESO ProArte todos os anos é o Festival de Poesia Poeterê. O objetivo é incentivar novos talentos e promover a participação de autores dos mais diversos gêneros literários. Esse ano a gente quebrou um pouco com o desenho antigo do Poeterê, que sempre estava muito mais voltado para a poesia e também com muitas oficinas. Mas nós pensamos esse ano que é uma ideia que surgiu ano passado em parceria com o Marcos Simas, que é um autor que nos trouxe essa proposta de nós desenvolvermos um festival literário nos moldes dos festivais que acontecem em Paraty, no Rio de Janeiro, em Santa Tereza. E a gente ficou muito animado com a ideia, só que para uma primeira vez a gente não teria pernas para abarcar todo o universo literário e focamos então na literatura infantil juvenil. Tivemos todo um projeto diferente, com discussão entre os autores, lançamento de livros, conversa com o autor, uma série de teatro, oficinas com crianças. Foi muito voltado para o público infantil juvenil. E a nossa proposta é que o próximo Poeterê de 2014 a gente já consiga ampliar para a literatura adulta também. Apesar da grande quantidade de eventos em seu calendário, a Proarte foi alvo de uma grande polêmica em 2013. Um grupo se organizou para protestar porque uma sala que era usada para cursos de dança estaria sendo transformada em sala de aula para um dos cursos universitários do Unifeso. O boato de que a Feso pretendia acabar com a Proarte ganhou força e chegou a ser investigado pelo Ministério Público. Acho que foi, na verdade, um mal entendido aquilo. Como a Proarte, sofrendo algumas modificações, teve uma sala que era uma sala de balé, nós estávamos sem o balé no momento. Colocamos lá algumas pranchetas para curso técnico, mas também para curso de desenho que eu pretendo criar agora, nós pretendemos criar agora. Então, veio esse boato de que ela estaria acabando com o Proarte. A verdade é que nós não deixamos a cidade sem atividade cultural. Quero aproveitar e convidar toda a população. Não deixe de ir os nossos espetáculos. São bonitos, são agradáveis, são instrutivos e são atraentes. Quer dizer, você vai se divertir, aprender e são atividades gratuitas essas atividades, essas apresentações. Vamos criar os cursos novos agora também. Os cursos, alguns remunerados de forma bem bódica, bem fácil e outros até possivelmente abertos à sociedade. Daqui a pouco, você vai conhecer o projeto que recebeu até recursos do Governo do Estado para recuperar o acervo musical e histórico da Proarte. A gente volta em instantes.